O músico, o músico falou que o vô vai poder cantar lá. Ele tá aqui já preocupado com a playlist, velho. Tá ensaiando aqui. É, ele veio aqui, convidou o vô pra ir lá daqui a pouco um pouquinho. Ele adorou, ó lá, vô. Esse rapaz aqui é o Renato. Olha lá, ele ali, ó. Ali, olha lá. Ele foi o que você fez o forno à lenha. Pra ele, na pizzaria dele. O primeiro forno à lenha de rincão. Você que fez. Olha lá, ó. Olha lá, ele lembra lá, ó. Eu sou o pai dele. Ele é neto do Zé Magalhães. É neto do Zé Magalhães. É neto do Zé Magalhães. É, acho que ele lembra. Não, ele lembra. É geração, olha lá, seu neto. Coisa lisa ali. Tocava junto, né? Ele ia cantar. É, falou. É mesmo.